Sou Patrícia Silva, da Instinct, e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia, destas mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Uber, SpaceX e Meta. Já é possível alugar carros em Portugal através da aplicação da Uber. O Uber Rent agrega a oferta das principais empresas de aluguer de carros e permite comparar preços e características dos veículos e também consultar avaliações de outros clientes antes de finalizar o pedido. Através do Uber Rent é possível fazer a reserva num momento ou agendar. A SpaceX recebeu aprovação nos Estados Unidos para começar a testar o fornecimento de serviços móveis através da constelação de satélites Starlink. Estão incluídos SMS, MMS, chamadas e internet. A SpaceX vai iniciar os testes com 2 mil dispositivos e planeia lançar o serviço já em 2024. Em parceria com a T-Mobile, a iniciativa tem como objetivo permitir a conectividade em zonas remotas que atualmente não têm cobertura. A Meta vai começar a disponibilizar as novas funcionalidades de inteligência artificial dos óculos de solo lançados em parceria com a Ray-Ban. Agora, basta dizer Hey Meta para interagir por voz com a assistente virtual da Meta que vai interpretar aquilo que vê e ouve através da câmera e dos microfones dos óculos. Por exemplo, é possível pedir ajuda à assistente virtual para criar uma legenda para uma fotografia que cirou com os óculos ou pegar num objeto e pedir para o descrever.